... já debatendo essa questão da sucessão na capital paulistana. Meu Deus, quanta baixaria no debate, hein? Que nível! Um dia depois do debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, agora na RedeTV, a Quest divulgou uma pesquisa de intenção de votos. Mas os resultados são de um dia após o outro debate, que é o da TV Cultura. Então, esse debate não chegou a influenciar. Ainda está a repercussão da TV Cultura. Ali, no debate da cultura após o qual foi feita a pesquisa da Quest, o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, como você já, de essa altura, já sabe, agrediu o Pablo Marçal, do PRTB. Deu uma mesada para o Marçal, mas uma mesada no sentido real da palavra. E ele deu essa... Na verdade, foi uma cadeirada. Vamos acompanhar, então, o resultado da pesquisa. Vamos lá? Na categoria estimulada, o Ricardo Nunes, do MDB, marcou 24%. O Guilherme Boulos, do PSOL, 23%. O Pablo Marçal, do PRTB, 20%. O da Atena, 10%. A Tabata, 7%. A Marina Helena, do Novo, continua estagnada, em 2%. E o João Pimenta, do Partido da Causa Operária, né? João Pimenta, do PCO. O Bebeto Haddad, do DC. O Ricardo Senesi, do UP. Marcaram, nada mais, nada menos, do que 0%. Ao tiro dos prazeres do PSTU, também não pontuou. Não sabem quem vão votar, ainda tem 7%. Brancos e nulos, também 7%. A pesquisa, também, divulgou dados de 3 possíveis cenários para o 2º turno. No 1º cenário, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Nunes marca 46%. Boulos, do PSOL, não consegue ultrapassar o teto de 35%. Rejeição grande. Não sabem, 6%. Brancos e nulos, 13%. No 2º cenário, entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, Nunes marca 47%. Marçal marca 17%. Não sabem, 6%. Brancos e nulos, 6%. No 3º cenário, entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Boulos, do PSOL, marca 42%. E Marçal, do PRTB, marca 36%. Não sabem, 5%. Brancos e nulos, 17%. Muito bem. Olha, gente, vamos fazer uma parada aqui para respirar? Porque é muita estatística, não é? Eu vou começar aqui com o nosso especialista, José Milagre. Como você vê, por enquanto, ainda não deu tempo dessa polêmica aí da cadeira repercutir nem positivamente, nem negativamente nas eleições. Apesar que surgiu uma outra pesquisa aí, no Instituto Veritas, colocando o Marçal na frente. Mas nós vamos comentar esta pesquisa que está aqui hoje, submetida a esse debate. Como você acha as perspectivas? Quem já atingiu bolha? Ou, como se diz, em tempos de redes sociais, tudo passa a ser imprevisível? Boa tarde, Capês. Boa tarde, toda bancada. Boa tarde, audiência. Reta final, né? Começamos a dizer que as duas semanas, elas são bem decisivas. E os números começam a fixar uma possível aprovação do Ricardo Nunes. O que já era de se esperar, né? Tem dois terços de tempo de campanha. Tem dinheiro, tem muito dinheiro na campanha. E tem a máquina também. Ao que parece, a cadeirada aí favoreceu também o da Atena. O Pablo caindo três pontos, aparentemente ainda no empate técnico. Mas o Nunes demonstrando uma certa vantagem. Agora é hora de acelerar. Eu acredito que as pessoas agora estão focadas em propostas, em equilíbrio. Eu acredito que o Pablo não vai deixar de radicalizar. E nessa semana é que nós vamos verificar. mudar essa estratégia do Pablo agora, que sempre radicalizou, para tentar falar de proposta. Eu não acredito que isso venha da campanha dele. Então, os próximos dias são decisivos para essa eleição. Priscila Silveira, as pessoas começam a pensar seriamente em quem vão votar. Isso nas eleições proporcionais, aqui no caso, para vereadores. Mas também aqueles mais indecisos para prefeito. Como é que se... A partir do dia 25 de setembro, a gente vai começar a ter uma noção maior. Como é que você vê esses três embolados aí? Ricardo Nunes, Boulos e Marçal, nesta ordem, segundo a pesquisa. Existe ainda um nível de imprevisibilidade com relação ao nosso eleitor? Boa tarde, professor Capês, aos meus colegas de bancada, à nossa audiência. Capês, é importante a gente dizer aqui, primeiramente, que o Marçal, a gente sabe que ele tem aí a força das redes sociais, e a gente insiste nisso desde sempre, que isso é uma força nova até, vem ganhando cada vez mais importância. Mas os indecisos, eu tenho visto que quando você conta uma verdade, e a gente sabe disso, de tanto se falar a mesma coisa insistentemente, pessoas que, às vezes, não estão muito ligadas à política, porque a gente tem muita gente que não está ligada à política, que está batendo palma para determinada coisa ou outra, para a violência ou a ausência dela, enfim. E esses indecisos, eles vão, muitas vezes, com aquela questão que é pulverizada. Te exemplifico. Ah, de tanto, eu vi já o Marçal dizendo, ah, nós vamos passar em primeiro, nós vamos ganhar no primeiro turno. Pessoas que são desavisadas, acreditam naquilo, e falam, ah, eu vou fazer um voto válido. Já que ele está na frente mesmo, por que não votar nele? E aí é um exemplo, tá? Isso pode também se estender a todo outro candidato, como é o caso do Nunes, mas é muito como ele faz. Então, eu acho que os indecisos, não estou dizendo que todos farão isso, nem que todos vão votar nele por causa disso, mas isso é uma incidência que a gente vai observar, fazendo com que, de repente, esse empate triplo possa cair ou aumentar. E aproveitando também aqui para dizer, a respeito da fala do Milagres, que a questão da violência, a gente viu que o Datena cresceu um pouquinho, ainda que minimamente. A gente é contra a violência, evidentemente, ninguém é a favor da violência, mas tem gente que achou ou se sentiu vingado, em razão aí da forma como o Pablo atua. Professor Jean Menezes de Aguiar, quem que pode aí começar a dar uma arrancada? Porque essa é uma campanha que, até agora, não foi uma campanha de propostas. Foi praticamente uma campanha circense, uma campanha de espetáculo, uma campanha em que os candidatos querem trocar a proposta por projeção de imagem, com base em agressões recíprocas, e agora até físicas. Diante de um quadro como esse, a meu ver, quase que inédito, não nas agressões verbais, mas nesse nível, eu nunca tinha visto numa capital paulistana, a maior cidade do país. Como o senhor vê o desenrolar desses debates e da campanha até o dia 6 de outubro? Capês e turma da bancada, meu, muito obrigado por estar aqui, um grande prazer. Essa resposta é simples, porque a pergunta é genial. Você já disse tudo na pergunta. A gente está diante de uma eleição de youtuberas, de whatsappers, de influencers. Então, o que está se discutindo é o menor índice de rejeição. Talvez quem tenha o menor índice de rejeição leve esse troço. E isso é uma coisa totalmente enlouquecida e ilegítima, porque ter se ia que se discutir propostas, futuros, projeções, análises, mas realmente a gente está num mundo da mídia social e estamos vivendo, como já se viveu o porre da democracia, o porre das redes sociais. Então, isso está assim. Os três estão, eu vejo como os três, completamente embolados, e o que vai sair daí é a pergunta de um milhão de dólares, que realmente só no dia da eleição que a gente vai ter. O professor Jean Menezes de Iguerra é professor de pós-graduação da Faculdade Getúlio Vargas. Nos honra aqui também com a sua presença e sua contribuição. Henrique Kriegner, e agora? E agora, José? E agora, Henrique? Agora, nós vamos ver. Boa tarde, Capês, todos aqui da bancada e também o pessoal que nos acompanha. Tem muita coisa para acontecer. Ainda, cada semana é uma novidade. Nós ainda temos 20 dias pela frente nessa campanha, até os dias das eleições. E tem muita água para rolar. Nós vamos ver qual é a nova inovação, perdão pelo pleonasmo, mas qual é a nova inovação que vão trazer justamente. Porque uma vez é uma cadeirada e aí o Datena sobe dois pontos. Outro dia é uma acusação infundada e aí o Marçal sobe mais alguns pontos. Aí depois é a briga em algum lugar e aí o fulano cai em alguns pontos. Então a gente não consegue metrificar realmente o que está acontecendo. O que a gente pode ver de tendência, que essa quest apresenta aqui, é ainda 7% do eleitorado que não tem uma decisão firmada. Ainda não decidiu quem vai ser o seu candidato. Esse eleitorado talvez tenda a ir, como o professor falou, o professor já colocou, a ir para o menor, o menos rejeitado. Aquele que vai ter menos rejeição ou o candidato talvez mais próximo. Então a gente vai ter que aguardar para ver quais são as cenas do próximo capítulo. O que fica, Capês, é a tristeza. Como é que uma cadeirada como essa que a gente está vendo aí rende dois pontos a mais para alguém que estava em declínio, como foi o José Luiz Datena? Não apresentou proposta até agora. Na rua, se eu encontrar um eleitor do Datena para perguntar o que ele está defendendo, ninguém sabe. Ninguém sabe porque ele é o que aparece na hora. Mas a cadeirada dá dois pontos. Então fica o apelo para a população paulistana para a gente não brincar com o futuro da nossa cidade dessa maneira. É isso aí. Vamos lembrar, como disse o doutor Henrique Kriegner, nós estamos discutindo o futuro, os quatro próximos anos de administração do orçamento da capital paulista, a cidade de São Paulo, um dos maiores orçamentos do país. Alguns dizem o terceiro maior orçamento do país. Pois é. E ainda sobre a eleição para a prefeitura de São Paulo, Pabllo Marçal precisou fazer publicações de direito de resposta de Guilherme Boulos, do PSOL, e da chapa de Ricardo Nunes, atual prefeito. O que levou a esses direitos de resposta foram acusações de Marçal em que sugeria que Boulos fazia uso de substâncias entorpecentes. Já o de Nunes foi uma publicação a quem Marçal atribuiu à equipe da prefeitura que é gerida por Ricardo Nunes de ter estendido uma bandeira na Avenida Paulista no dia 7 de setembro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jogando Nunes contra os eleitores e Bolsonaro. Vamos acompanhar um trecho desse direito de resposta? Roda sonora. Para de inventar fake news, mas fala, se comporta como um adulto, vamos debater propostas para melhorar a vida de quem está dormindo debaixo da ponte em São Paulo, de quem está passando nove horas na fila de hospital, de quem está esmagado dentro de um ônibus lotado, de quem está com medo de andar nas ruas. Você vai ver que eu tenha as melhores soluções para a cidade. Ele mentiu dizendo que aquela bandeira atacando o presidente Bolsonaro na Paulista era coisa do Nunes. Não é a primeira, a segunda, a terceira, é mais uma mentira que Marçal espalha para enganar o eleitor e por isso foi condenado. Muito bem. Olha, voltamos aqui. Vamos começar aqui com o José Milagre. O que você está achando aqui do direito de resposta? Esse direito de resposta é do Instagram do Nunes, do próprio Marçal. Será que adianta? Aí você vai ser xingado por quem entra no Instagram do Marçal. Qual a efetividade disso? Perfeitamente, professor. Válido, lei 9.504, artigo 58, aquele ofendido por injúrias, difamações na propaganda eleitoral tem o direito de requerer em 72 horas direitos de resposta. É o que eu disse no começo. No começo eu tinha dúvidas se o Pablo queria realmente ser prefeito, né? Porque aconteceu com ele no passado, ele ganhou, mas não levou por conta da justiça eleitoral e se a gente contar a série de transgressões eleitorais, eu começo a desconfiar se realmente existe o interesse de assumir ou se ele está pensando na economia da atenção, está pensando no TikTok, no Twitter ou nos likes. Porque é uma enxurrada de direitos de resposta e é importante que nós entendamos que isso passou pelo crivo de um juiz que entendeu que não era a liberdade de expressão. E, aliás, os ofendidos poderiam fazer publicar no mesmo horário, porque publicar direito de resposta em um horário que não tem tanta audiência quando você publicou a ofensa é um direito do ofendido. Portanto, mais do que válido e esses candidatos que pela primeira vez enfrentaram um youtuber, um influencer que trabalha com a economia da atenção e para a economia da atenção não tem verdade, não tem mentira, o que eu quero é realmente causar o terror na terra, até depois do fim. eles estão aprendendo a lidar com isso. Justiça eleitoral, direito de resposta e fixando as mentiras que vêm sendo ditas e esclarecidas pela justiça eleitoral. Priscila Silveira, mas o que é isso? É ofensa, direito de resposta? Até agora não existe uma única proposta sendo debatida. Como é que o eleitor vai escolher em quem vai votar? É com base naquele que dá mais espetáculo? Capês, nós estamos acompanhando uma espetacularização da direção da nossa cidade, essa cidade que você já bem disse grande, grandiosa e curiosamente as pessoas que falam, que nos assistem, quando eu venho aqui falar a respeito da política, nós estamos sendo caçoados, essa é a verdade. Pessoas de outros estados, de outras cidades falam, nossa, as cidades de São Paulo ainda estão perdidas e nada mais é que uma verdade. Digo isso por quê? A gente tem observado o modus operandi do candidato Marçal e as pessoas, muitos dos outros candidatos estão caindo inevitavelmente nessa pesquisa, não, nessa forma dele então agir. Então a gente viu cada vez mais baixar o nível justamente porque as pessoas caíram na isca, foram pegas pela isca que foi solta por ele agora. É importante a gente dizer que como aqui falou o Milagres, a gente tem a justiça eleitoral com relação à liberdade de expressão, a gente tem a nossa carta magna, a nossa Constituição, mas o Código Penal também faz freios. Independentemente disso, claro, é óbvio que quando a gente fala quanta honra, o Estado dá o ofendido, a possibilidade de buscar essa ofensa na forma criminosa e claro, são pequenas as formas de punição, mas válidas e a gente precisa nessa maneira também utilizar o Código Penal. Agora, professor Jean Menezes de Aguiar, o senhor é carioca de nascimento, mas paulistano de coração. Então, vou lhe perguntar o seguinte, aqui nessa cidade, em 1985, foi eleito Jânio Quadros, em 1988 para 89, Luiz Herondina, depois vem Paulo Maluf em 92, Celso Pitta em 96, Marta Suplicy, agora de esquerda de novo no ano 2000, José Serra em 2004, vem o Kassab em 2008, aí é o Haddad que vem em 2012, vem Dória em 16 e repica com o Bruno Covas em 2020, e agora nós temos aí essa eleição de 2024. Essa vai e vem do eleitor mostra o quê? Uma certa instabilidade ideológica e um foco mais na cidade, na questão gerencial da cidade, o que significaria essa visão para lá e para cá? Eu acho que isso os sociólogos explicam bem como ondas, aquelas ondas macro do Alvin Toffler, mas que aqui é uma micro-onda, obviamente, em termos de cidade e tal, então quer dizer, a gente tem um movimento que vai para lá, aí gosta, aí repete, aí reelege, tem um que não gosta, aí elege o outro, então quer dizer, isso aí são modas até, até modismos, o saudoso Freitas Nobre, que tem uma obra clássica sobre direito de resposta, ele dizia que a pancada originária é muito mais forte do que a resposta, nunca a resposta consegue suplantar a pancada originária, então quer dizer, essas coisas vão ajudando a gente a pensar e a entender a dinâmica de como o eleitor vai, uma pancada é muito forte, não é? O Juvé Milagre, que ele pediu a palavra, agora me parece o seguinte, eu não vi ainda no segundo turno um candidato nas últimas eleições francamente de direita ou francamente de esquerda ganhar a eleição, a gente vê, o Paulistano parece que ele vota meio no equilíbrio, na segurança, como é que você vê isso como um fenômeno eleitoral e diante do que estamos assistindo aí? Eu vejo exatamente isso, professor, a sociedade está despertando agora porque eu começo a me conscientizar do dia 6 de outubro, os candidatos, demais candidatos demoraram para entender a dinâmica da economia da atenção que não mede se é fato ou fake, joga, como o professor já bem colocou, uma mentira nas redes sociais ela torna uma verdade e as pessoas não tem tempo para buscar fontes, ninguém aqui está parando a vida para cuidar disso, então isso vem refletindo em uma série de ações no TRE com direito de resposta e fica uma sugestão aqui para a justiça eleitoral os debates a presidência americana tem checador de fatos em tempo real se o cara falou algo equivocado ali na hora o checador de fatos uma agência de notícia já faz aquela retorção porque como o professor falou essa mentira vai ter uma retorção e vai ter um esclarecimento mas o esclarecimento é sempre mais fraco do que a propagação da mentira Henrique pois não Milô Fernandes ele dizia assim não gosto da direita porque é da direita e não gosto da esquerda porque é da direita muito bem não gosto porque não gosto professor Henrique Kregner eu queria a sua análise pelo seguinte me parece que o eleitor está de certa forma inseguro ao longo desses anos estamos vendo e dois extremos que eu queria que o senhor analisasse número um a leniência da nossa justiça como um todo na tutela da honra alheia e no restabelecimento da verdade e por outro lado partindo por um outro extremo de buscar a censura prévia não deixar as pessoas sequer se manifestarem será que não tem jeito de buscar o meio termo identificar aquele que fala que pratica um crime que ataca a honra do outro e responsabilizá-lo imediatamente será que ou é censura prévia ou é liberdade absoluta não é um é um país do desequilíbrio completamente capês olha e eu acho que um bom exemplo disso aí a gente está vendo nessas próprias eleições agora o pablo marçal que teve todos os seus canais de comunicação suspensos suspensos diante de um processo movido pelo PSB pela candidata Tabata Amaral e que suspendeu por uma suspeita não foi uma decisão foi uma suspensão para que fosse investigado se de fato ele cometeu crime eleitoral pagando ali as pessoas para fazerem os famosos cortes então agora essa mesma justiça que havia suspendido todos os canais de comunicação pede para que ele inclua num novo canal de comunicação um direito à resposta esse novo canal de comunicação pelo próprio processo ele já parece meio ser ilegítimo mas a justiça então pede que ele faça uso de um canal de comunicação ilegítimo por conta da suspensão que teve anteriormente agora para postar um direito para exercer o que a justiça determinou no direito de resposta então é uma confusão completa não parece que é só a cidade de São Paulo que está confusa é a justiça eleitoral como um todo mas até que a Peza eu traria um ponto aqui falando sobre a história do que você trouxe aí bem lembrou a gente teve sim por exemplo quando a Luiz Erundina Marta eu diria que tem plataformas foram puramente de esquerda na cidade a cidade até deu uma chance na minha visão infelizmente aprendeu a sua lição a Dade também e tem sim um lado da cidade que quer a parte mais centralizada mas eu diria que existe uma intencionalidade dos candidatos especialmente de esquerda de maquiar muito bem a sua plataforma e colocar as suas para não ser uma esquerda tão radical porque sabe que o povo paulistano não concorda com isso então tem sim um lado que quer uma coisa mais centralizada mas tem muito esforço do candidato em garantir que as suas propostas elas sejam um pouquinho mais contidas eu te garanto se Boulos for para o segundo turno minha análise pessoal espero que não seja esse o caso mas se ele for para o segundo turno ele vai fazer o bolinho os pais e amor lembrando que quando Jânio Quadros e Luiz Herondina foram eleitos ainda não havia o segundo turno portanto não dá para dizer que eles tinham mais de 50% da preferência dos eleitores e não havia que eles tinham que seriam